Vou contar uma piada, por favor. Ia ter lá uma apresentação lá no lugar e tal, aí eles contrataram o Mudo pra cantar, certo? Qual a música que pediram pro Mudo cantar? Mano, nesses últimos dias aí, eu fiz um vídeo falando sobre o Otaku, velho. E esse vídeo gerou... Quantos likes? Cara, mano, eu quero muito agradecer a vocês por ter ajudado aí, velho. E hoje a gente vai ter uma nova meta aqui no canal. Com a meta, com a meta, com a meta! De novo, de novo, de novo. A meta de like, nesse vídeo aqui, um like negativo. Mano, velho, como vocês gostaram muito do vídeo lá dos Otakos, mano, hoje a gente vai assistir um vídeo que é super vergonha alheia. Vamos lá, vamos lá. José explica que o J-Rock não é uma fantasia ou um personagem, e sim uma inspiração para o estilo de vida dele. Vério, pra quem ainda não tá entendendo, na nossa época, na nossa época, J-Rock, era tipo os K-Pop de Anjo em Dia. Os caras com aqueles mullet aqui, a pessoa da torna. A gente usou K-Rock, mas a gente não pode dizer que a gente é o J-Rock. Na nossa época, isso era considerado estilo, né? Era da hora, mano, era da hora. As meninas ficavam todas... Todo cara queria ser J-Rock. Caraca, a gente tá ficando velho, hein? Queria ser um personagem, é mais um estilo, que é o J-Rock, né? Rock japonês. Tipo, lá eles altelam a cor do cabelo, roupa, tipo, meio agressiva, assim. Meio agressiva? Meio agressiva, assim. Mano, meio agressiva, o cara tá de orelhinha, de coelho. Qual a voz? Por que você tá falando da voz dele? Oxe, olha a minha voz, como é de macho agora. A voz dele... Machucado. Pô, sério. Ah, vamos ver o que o José tem pra nos mostrar. A identificação de José com o estilo é tanta que ele está gravando um CD cantando em japonês. E deu até uma palinha pra gente. O que o José tem pra nos mostrar? Cara, mano, esse moleque aí, na nossa época, ele era tipo o meme dos dias de hoje, né? Era tipo o Matheus, dois anos atrás. É, era tipo eu, há dois anos atrás, velho. E a gente vai descobrir hoje como é que ele tá, o que aconteceu com ele, se ele mudou, se ele continua com o cantor de J-Rock. Eu quero saber sobre o CD. Quero saber se tem um CD dele, cara. Ele está gravando um CD. Mas antes, moleque, pra gente começar esse vídeo aqui, o nome dele é José. As pessoas conhecem ele como José Tchan. Ah, não, mano. Não! Vamos apenendo, José Retardado! Meio agressiva. Na verdade, ela tá com sacada. Nossa, 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 vamos morrer de sacada aqui. Enfim, mano, o nome desse moleque era José. Querendo ou não, ele participou outras vezes em outros programas cantando também. Mano, a menina tava segurando o riso, ela tava tirando... Ah, uma corrente, que eu sou uma pessoa meio que enrolada. Olha o olho, por que você pinta assim? Porque eu queria ter nascido assim. Eu gosto de parecer, então. Alguém avisa pra ela que eu vou ficar parecendo. Hi, que é sim. Oh, mate. Para. É, tipo isso. Mano, o cabelo da menina tá tão duro. Tá tão duro que tá mal feito. O pessoal tá assim, ó, na rua. E o cabelo lá vai... É, tipo isso. E, mano, eu não sei vocês, cara, só que eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu gosto muito de saber como as pessoas estão depois de, tipo, fazer muita merda. E, mano, se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar outro vídeo sobre esse garoto aqui, cara. Que ele foi expulso de um parque de otaku, cara. Qual foi isso? Cara, velho, o nome dele era Orochi, velho. Repara a cara do delinquente da Atena. Você não sabe o que ele fez, Atena. E aí, José? O que aconteceu com você, rapaz? Ah, eu fui expulso. Foi expulso por não poder ficar, tá bem? Sim, eu não posso ficar na parte de dentro porque eu tenho que ficar na parte de fora. Nossa, o José parece um pedreiro, velho. Aqueles pedreiros que pagam de... Coloca o poderzinho. Aquele poderzinho de posto de gasolina. É morte. Você roubou um pirulito de abacaxi? Quem que em São Conceito come um pirulito de abacaxi? Eu. Eu estou muito revoltado. Ele tem muita cara de pedreiro. José, velho. Acho que é o nome, acho que é o nome. Se ele não tivesse José, eu pensaria melhor. Eu fui expulso. Cole! O que você chama? I'm sorry. I'm crying. Depois você fala do meu inglês. Imita o nosso dele, na moral. Imita o nosso dele. Vai, imita o cara em Edmond, né? Pra imitar ele, pra eu me sentir no personagem. Você tinha uma bola? É, é dor. Todo mundo se divertindo lá dentro. Ó, parque lindo, maravilhoso. Mas não, só tem ele do lado de fora. Por que, Orochi? Eu querer, eu vou derrotar. Eu não sei, cara, distinguir assim. Todos os saltapes eram menos. Sou uma pessoa ruim, não boa. Sou mal. Eu acho que no fundo, eu acho que no fundo eu tenho um pouco de José. O que você tem a dizer sobre o Orochi ser expulso do parque e não poder ficar lá dentro? Porque todo erro fazendo essa época. Qualquer coisa. Se eu falava com uma pessoa na roupa, ela ia assim. Minha cidade do Orkut era assim. Tirava foto. Então, né, gente? Essa é um pouco a história do Orochi. Há seis anos atrás, né? Seis anos acontece coisa pra caramba. Enfim, gente. Eu encontrei uns perfis do Instagram. Eu vou contar tudo como eu consegui achar ele. Um amigo meu falou o nome que ele gostava de usar no Instagram. Aí eu fui lá pesquisar e achei tanto, mano, que agora eu tô até seguindo ele no Instagram também. Só que eu acho que ele não usa mais porque a última foto que ele postou foi 30 de abril, ó. E foi um gato que é uma foto dele, né? Ele é tipo aquelas lendas, velho? Que não morre, caramba. A pá, a pá, que lenda não morre. Porém, eu acho que ele não usa muito o... Ele não usa mais esse Instagram. Só que eu achei, velho, o Facebook dele. E o Facebook dele ele usa quase todo dia. Tanto que foi por aí que eu consegui conversar com ele, mano. Tanto, velho, que como eu tô fazendo esse vídeo aqui na zoeira, eu vou até falar o Facebook dele pra ajudar ele, né, mano? O Zaguiro Orochi. Vem, 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 chega perto pra gente ver, junto. Sou Otaco Maldito. Hétero. Gosto de... Hétero? Não estou surpresa. Hétero? Matheus, você é hétero? Sim. Hétero? Hétero? Ó, ele tem bastante rede social, ó. Tem YouTube, tem o Twitter. Aqui, ó, uma foto dele no evento. Ah, ele não mudou nada. Então, ele ficou parado no tempo. Mano, para de rir dos outros, coisa feia. Se eu gostar que alguém... Eu conversei com ele, ele é mó legal. Amor, ele pode ser legal, mas não muda o fato que a dor dele tá ressecada. Eu tô rindo do cabelo. Acho que essa era a expectativa. Olha, eu tô rindo do cabelo e não dele. Mano, eu acho que ele é montador de PC. Montador de PC. Técnico e informática. Técnico e informática. Ele tem cara, cara. É José, informática. Mano, o José, tem o José das antigas que virou pedreiro. E tem o José das máquinas que vira TI. Então, não, para. Mano, você é muito feio, você sabe. Eu não sei, eu não sei, eu só falei do cabelo dele. Você é que está me influenciando a fazer. Isso é horrível. Eu só falei do cabelo dele. Isso é muito bullying. Mano, o José é incrível, cara. O cara ficou no tempo. E o celular também, que é a mesma cara. Mano, isso é horrível o que você está fazendo. Eu não estou fazendo nada. Esse bullying. Olha esse cabelo, mano. O meu é assim também. Olha essa foto. Caralho. Na nossa época lá de gêmeo, todo mundo tirava foto assim. Eu não tinha para você. Todo garoto tirava foto assim. Não sei como. Todo mundo tirava foto assim. Todo mundo tirava foto assim. O cabelo tinha que ficar assim. O cabelo tinha que ficar bem assim e pronto. Era exatamente o da posição. O cabelo ficava assim, olha. Mano, não dava para entender, velho. Porque o cara postava uma foto dessa. Tá bom. Tá bom. A gente viu aqui, olha. Vocês viram como está. O José, cara, ele não... Você é cor, não tem escapatório. Mano, e esse cara, velho. Ele também tem um canal de música, velho. Que eu vou deixar aí na descrição. Eu nunca esperava que a versão original seja pior. O que você achou, Borbaio? Eu acho que ele deveria fazer cover de piano. Então vou respeitar. Não é estilo de música. Eu gosto. É por isso que o Google plageia. Imagina, eu tocando piano de verdade. Aí, gente, eu e ele, a gente até virou amigo. Que eu adicionei ele no WhatsApp, que eu não vou passar, é, obviamente. Aí a gente começou a conversar e eu perguntei pra ele se eu podia fazer esse vídeo. Ele falou que de boa e tal. Isso aqui é tudo uma zoeira, tá, gente? Ó, e ele mandou o áudio. Ô, mano, eu tô me sentindo muita explosividade. Cara, eu tô... É, eu vou mandar um vídeo. Eu acho que fica mais fácil. Caraca, não mudou nada! 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 O cara é... Mano, o cara imortal. Mano, sério, cara, se esse vídeo aqui tiver bastante like, mano, eu e o José, velho, a gente vai lá na Liberdade refazer essa música que ele fez, só que nós dois, entendeu? Em público. Então, cara, deixa muito like aqui. Se devorou o cachorro. É isso aí, é mais que fora. Vamos roler até o próximo vídeo.